Mais do que um campus universitário, a PUC-Rio se apresenta como um polo de inovação tecnológica e social no coração da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, disposta a, por meio de parcerias, contribuir para o desenvolvimento do estado do Rio. Em entrevista para o Agenda de Futuro de hoje, o reitor, padre Anderson Antônio Pedroso, destacou os desafios trazidos pela pandemia e as soluções encontradas pela universidade. Nos últimos dias nós recebemos o resultado da CAPES, que mede, digamos assim, a importância e o alto nível de pesquisa das universidades, e nós tivemos um resultado histórico extraordinário. Esse último resultado nos coloca no nível das grandes instituições brasileiras de ensino superior, a PUC, eu tenho a alegria de anunciar, agora dois terços da pós-graduação da PUC tem as notas máximas da CAPES, seis e sete. Então, nós estamos falando de uma instituição que é tradicional, ao mesmo tempo inovadora e muito voltada para o ensino, ensino, pesquisa e extensão, mas, sobretudo, uma pesquisa de grande envergadura. E por trás das pesquisas tem pessoas, cariocas e não cariocas, mas pessoas que, professores, pesquisadores que desenvolvem alta pesquisa, alunos que participam também. Então, eu diria, a história da PUC é uma história de parceria, uma história que fala do Rio de Janeiro, são mais de 80 anos, parceria da sociedade civil, porque foi fundada por um grupo de intelectuais, juntamente com os jesuítas, a Companhia de Jesus, da qual eu passo parte, e a Arquidiocese, a Igreja Católica. Então, é uma grande parceria que começou para responder a um desafio naquele momento, que era formar os jovens no momento em que o Brasil estava mudando, e hoje desponta com uma grande instituição de pesquisa no país, com esse resultado que eu acabei de dizer, dois terços dos nossos cursos de programa de pós-graduação, estão no nível mais alto de pesquisa, nota 6 e 7 da CAPES, no Brasil. Em relação à questão da pandemia, é uma pergunta que a gente tem feito a todas as instituições de ensino, principalmente, porque a gente acompanhou ao longo desses anos os impactos nessa interrupção que foi necessária a ser feita no ensino emergencial à distância. Quais foram os principais desafios e como a PUC respondeu a esse processo também, de, durante a pandemia, manter o ritmo e manter os alunos focados e unidos ali? Olha, a pandemia foi, de fato, uma experiência, tem sido, mas num momento mais forte, mais grave, foi uma experiência que nos colocou diante, creio que, do maior desafio. A PUC sempre foi um lugar de encontro, o campus da PUC fala mais do que nunca da universidade como lugar de encontro. Então, a impossibilidade de estar aqui presente, de estar no campus da Gávea, foi algo que nos colocou quase que em xeque, a identidade mesmo da universidade. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos, assim, uma grande surpresa, porque a comunidade se uniu de tal maneira e mobilizou as melhores fontes de criatividade. Então, em 10 dias, é algo também extraordinário, né? Em 10 dias, a PUC se organizou e conseguiu começar a transmitir as aulas online. Então, na verdade, há dois anos antes, dois anos antes, existiu um projeto de inovação, de preparação tecnológica, né? Foi um investimento que, claro, não previa essa infelicidade que foi a pandemia, mas que nos ajudou naquele momento. Então, em cerca de 10 dias, as equipes da PUC, de 24 horas, se mobilizaram e os alunos tiveram a oportunidade de ter as aulas. Isso teve também, assim, um impacto grande para a própria comunidade acadêmica, os professores, porque os professores tiveram também que se formar. Eu me lembro bem, foi o momento que eu cheguei, e nós tivemos cursos. Os professores estavam acostumados com a sala de aula tradicional, escrevendo na lousa, às vezes até com giz. começaram, assim, de todas as idades, né? E com percursos extraordinários, todos se colocaram numa atitude de aprendizado. Todo mundo aprendeu a utilizar as plataformas e transmitir as aulas. Então, foi, assim, uma experiência, tanto para os alunos, e uma resposta imediata através da tecnologia, quanto para os professores, foi uma experiência muito forte de aprendizado, e acho que foi, assim, um grande sucesso no nosso caso, e nos salvou em todos os sentidos, né? Porque nós aprendemos a estar juntos, e eu acho que, eu sempre repeti isso naquele momento, que o virtual também é uma presença, né? Nós estamos presentes, estivemos presentes, então foi um momento de grande aprendizado para nós, mas também nos falou da importância da tecnologia, de estarmos preparados a todo momento para utilizá-la. Diante de todos os desafios enfrentados aí ao longo desses últimos anos, qual, na sua opinião, tem que ser a agenda e os temas que não podem ficar de fora do radar dos deputados eleitos para a próxima legislatura aqui do estado do Rio de Janeiro? Olha, primeiro, acho que é um detalhe importante, né? A pandemia também, nesse momento que eu comentei, que a PUC teve uma reação muito rápida, porque estava, de alguma maneira, preparada tecnologicamente, e uma comunidade que respondeu a esse desafio, nós também, na resposta a esse desafio, nós percebemos também o que nós chamamos de uma pobreza digital, nós percebemos onde moram os nossos alunos, muitos alunos que não tinham laptop, não tinham mesmo, às vezes, como uma boa internet, né? os dados, então foi assim também uma revelação, a gente foi revelado, né? Tirado o véu do que estava encoberto, que era uma pobreza nesse sentido de tecnológica, meio digital. E aí houve também uma reação da comunidade, os professores se organizaram, uma coisa, assim, muito bonita de contar, né? Os professores da PUC se organizaram, alguns deram parte do salário deles para poder, numa grande campanha, de comprar computadores, laptops, e, claro, a instituição entrou também, e aí o pacote de dados, então foi assim uma solidariedade digital, vamos chamar assim, inédita, e muito bonita. Ao mesmo tempo, nós mapeamos, e aí eu acho que é interessante falar nesse fórum, nesse âmbito maior do estado do Rio, nós mapeamos onde moram os estudantes, nós não sabíamos, né? Então, através da internet, enfim, de uma plataforma, nós vimos que os estudantes moram no entorno da cidade do Rio de Janeiro, então, na Baixada Fluminense, nós sabemos que a PUC, nós temos 45% dos estudantes, mais ou menos, que têm alguma bolsa de estudo, é uma universidade comunitária, sem fins lucrativos, então, comunitária, que acolhe, é um grande projeto, eu digo, de país, uma educação que acredita nas pessoas, inclui as pessoas, e ali nós percebemos a penetração da PUC, como ela é capilar, e do alto, eu lembro dessa plataforma, a gente via cidades, de onde vinha os estudantes, né? Então, eu acho que a primeira coisa, respondendo a sua pergunta, esse momento nos ensinou que nós precisamos estar unidos, porque, de fato, não se pode pensar a cidade do Rio de Janeiro separada do seu entorno, e do estado do Rio de Janeiro também, eu acho que está tudo muito conectado, unido, as pessoas nos unem, há muita mobilidade social, há muita mobilidade das pessoas, então, nós temos que sempre pensar de uma maneira bastante sistêmica, e todo o estado do Rio. Então, o grande desafio, eu acho que primeiro, é reconhecer, reconhecer essa realidade, e não podemos pensar de maneira setorizada demais, temos que pensar de maneira sistêmica, propor soluções para todos, né? Que vá além do próprio setor, ou da própria cidade. Nesse sentido, eu acho que os futuros, o corpo dos deputados aqui do Legislativo do estado do Rio, certamente os que chegarão, né? Ou serão reeleitos, eles terão esse grande desafio de começar a pensar cada vez mais de maneira sistêmica, como um todo, e que as soluções, elas passam pela união de fato, pela negociação, a política vem de polis, né? De cidade, e eu costumo dizer, posso até comentar depois, que o campus aqui da PUC e da Universidade é uma pequena pólise, uma pequena cidade, onde as negociações são importantes para o bem maior de todos. Então, eu acho que o primeiro desafio dele será esse, de reconhecer essa conectividade, né? O ambiente urbano, não existe mais esse limite que existia entre o rural e o urbano, a internet nos coloca numa aldeia global, e todas as soluções têm que ser pensadas de maneira mais sistêmica e global. acho que esse é um dos, uma das lições que a gente aprendeu aqui, né? Reconhecendo os alunos de todas as partes, até de cidades muito pequenas que eu não conhecia, nós temos alunos. E aí, falando dessa conexão, né, do campus com a polis e a relação que precisa acontecer entre os municípios, qual a expectativa da instituição, da PUC-Rio, participar da construção dessa agenda de desenvolvimento? Olha, eu acho que nós temos uma grande responsabilidade na área da educação, né? E, certamente, a educação sofreu muito nesse período, por questões da pandemia em si, mas também porque nós temos, assim, no mundo, eu cheguei agora de um congresso nos Estados Unidos, de reitores, e no mundo todo nós percebemos, assim, uma queda no número de alunos, em geral, parece que nós estamos vivendo uma mudança, eu costumo dizer assim, não é uma época de mudança, mas uma mudança de época, onde o próprio ensino superior é colocado um pouco em xeque com as novas tecnologias, inclusive. Então, nós estamos experimentando essa mudança, a responsabilidade da PUC e das universidades é no setor da educação, ou seja, aceitar essas mudanças, ou essa mudança de época, de maneira a propor soluções inovadoras, e que sejam também, sobretudo, pensadas a partir das pessoas, a partir dos estudantes e dos estudantes mais pobres. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade, inclusive porque o perfil dos estudantes ele mudou bastante também. Hoje nós temos uma classe média que está muito empobrecida e que sempre foi, assim, um pouco aquela que teve acesso à universidade de alguma maneira, até com muito sacrifício, mas hoje está sendo bastante sacrificada. eu posso dizer pela PUC, nós temos os programas das políticas públicas, que acolhem os estudantes, que nos ajudam a acolher os estudantes, o ProUni, e nós temos num outro extremo as famílias que têm muitas condições e muita condição financeira para manter os alunos. Agora, a classe média é uma classe que está muito sofrida e que nós precisamos dar uma atenção especial. Então, o nosso papel é na educação, uma educação que está mudando, mas uma educação que nessas mudanças não pode excluir. Tem que, ao contrário, se preocupar com os estudantes mais pobres e com os que eu chamo empobrecidos, que é uma classe média que merece a nossa atenção nesse momento tão forte. Então, sintetizando, eu acho que a universidade está consciente desse seu papel social e está disposta também a se unir à comunidade. Nós não podemos dizer nada sozinhos mais. Nós precisamos das políticas públicas que sejam conscientes, que sejam efetivas. Então, nós precisamos do poder legislativo, nós precisamos ter também contato com o poder executivo, ou seja, nós estamos abertos às parcerias para o bem da população. e, ao mesmo tempo, nós pensamos de maneira sistêmica, como eu disse, global, mas começando por algo concreto que é o nosso bairro. Então, eu quero aqui destacar o fato de que a PUC se encontra na Gávea e a Gávea ela é quase que, nós chamamos um ecossistema, porque a Gávea ela é atravessada por linhas de forças extraordinárias. Nós temos na Gávea um corredor cultural, se nós pensarmos em aparelhos culturais que dependem do poder público e outros do poder privado, se nós pensarmos em algumas instituições que são reconhecidíssimas aqui na Gávea. Nós temos o corredor cultural, nós temos um corredor também que não é cultural, mas é social, porque a Gávea ela liga comunidades a bairros que nós sabemos de um poder aquisitivo maior, mais privilegiados. Então, existe uma ligação e essa ligação pode até ser paradoxal o que eu vou dizer, mas ela é muito interessante e quase que única, porque existe uma boa relação entre a comunidade, muitos dos, das pessoas que trabalham na PUC, elas vêm da Rocinha, do Parque da Cidade, então são comunidades afetivamente ligadas à PUC, existe muita colaboração, respeito, muitos projetos dos alunos e professores são desenvolvidos nessas comunidades. Ao mesmo tempo, o entorno aqui da PUC com famílias que têm um poder aquisitivo maior, é um entorno que eu diria assim que está aberto também para esse diálogo. Então, eu queria acentuar mais isso, a gente pensa de maneira sistêmica, pensa de maneira global, que agira sim, mas tem que partir do concreto e no nosso caso é a Gávea onde há essa coincidência e esse encontro de culturas, de camadas sociais, linhas de força que precisam estar mais conectadas para que existam programas, projetos que beneficiem. Nesse sentido, a gente inaugurou agora, a minha gestão, eu tive esse prazer de inaugurar o que nós chamamos o início do Parque Tecnológico da Gávea, ou seja, nós pensamos que esse entorno precisa ser impactado pela presença da universidade de maneira positiva, envolvendo as pessoas, procurando soluções e isso só pode ser feito com parcerias de grande envergadura, poder público, poder privado e a universidade como esse lugar de pensamento estratégico, de produção de saber e também de oferta de projetos que tem que ir ao encontro das necessidades dessa comunidade. Então, eu estou com os olhos na Gávea, vou ser bem sincero como reitor e espero que nós possamos trabalhar juntos pelo bem desse entorno e que a Gávea seja quase que um modelo, sem grande pretensão, com humildade, mas que seja um modelo de convivência e um modelo de uma universidade que é aberta, que não é uma bolha, que não está isolada, mas que está se abrindo cada vez mais para a sociedade. E aí, com essa visão, qual a importância para o senhor da PUC fazer parte do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui da Assembleia Legislativa desde a sua fundação lá em 2003? Olha, em primeiro lugar, é fundamental, é essencial. Eu acho que esse fórum não vem ao encontro somente, mas ele nos inspira, porque, como eu acabei de dizer, para nós é fundamental parcerias, parcerias saudáveis, parcerias não marcadas pela divisão, pelo que divide, mas pelo que une. Então, eu tenho certeza que no Poder Legislativo nós podemos encontrar muitas possibilidades de facilitar caminhos. Eu acho que essa é a grande função da lei. Então, eu sou sacerdote, jesuíta, e eu gosto de lembrar, Jesus disse o sábado foi para o homem e não o homem para o sábado, mas em outras palavras, ele queria dizer assim que as leis, elas têm que estar a serviço da vida, da promoção humana, da vida das pessoas. Então, eu acho que o papel da Lerge e essa parceria, ela vai nessa direção. Vocês, já digo para os futuros, ocupantes desse lugar tão importante, vocês precisam nos ajudar, estamos abertos à parceria, mas nos ajudem facilitando os caminhos, porque a lei é para isso, a lei é para facilitar os caminhos de maneira legítima, de maneira honesta, evidentemente, mas às vezes, eu vejo que no Brasil, eu tive uma experiência em outros lugares, em outros países, e eu vejo às vezes que a burocracia nos impede de fazer o bem, e eu acho isso uma pena, muito triste. Então, a parte de parceria para nós, esse fundamental, seria facilitar que as leis, que o Legislativo do Estado do Rio de Janeiro facilite os caminhos, que nós encontremos juntos os caminhos, porque da nossa parte há muito entusiasmo, há muito projeto, há muita vontade e, sobretudo, nós temos as melhores cabeças, eu digo isso com toda tranquilidade, nós temos as melhores cabeças, cariocas e não-cariocas, aqui na PUC, à disposição para fazer o bem, para construir, assim, uma sociedade mais justa e solidária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.